Você está sabe aonde? O MC Mulheres! Segunda edição do MC Mulheres. 20 mulheres do Espírito Santo e do Nordeste estão reunidas aqui na cidade de Vitória para produzir arte. Na escola de audiovisual, elas estão tendo contato com tudo do fazer audiovisual. Criar um roteiro, organizar um set, pegar na câmera, gravar e, claro, performar, que é o que elas mais gostam. Elas conduziram todo o processo de direção mesmo, artística, simbólica. E essa sensação de, tipo, estar se renovando profissionalmente, porque é uma jornada de imersão pessoal, coletiva, mas é profissional, né? A gente está aqui porque a gente quer se tornar profissionais cada vez melhores dentro desse segmento. Então, quanto mais eu sei técnicas, mais eu posso criar coisas na produção e ser independente em todo o processo para botar a minha música para o mundo, sabe? Não é o olhar de outra pessoa produzindo uma imagem sobre o meu corpo, sobre a minha arte. Sou eu mesma, né? E aqui está sendo exatamente esse momento de ter insights, ideias, hein? A escola de MCs e produtoras, as meninas estão passando por todo o processo de produção de uma música. A composição, a batida perfeita, o flow, tudo isso está sendo muito trabalhado. Um edital surgindo do Espírito Santo, voltado para a região Nordeste, deu muito certo. A gente organiza, a gente planeja e, mais uma vez, é surpreendida por conexões tão poderosas. E quando a gente se junta, assim, não é tão diferente, sabe? Cada uma com a sua história, com a sua profundidade. O que elas fazem, elas fazem sozinhas no estado delas. E aqui elas se juntam com outras mulheres que são muito fortes. Se juntam com a gente, que somos mentoras. E a gente constrói isso juntas, coletivamente. Então, esse intercâmbio, assim, de música mesmo, cultural, eu acho que isso eu vou levar para o resto da vida, assim. Eu quero ser amigas de todas, assim. O grupo com o qual a gente está trabalhando é realmente muito especial. E isso faz com que a experiência do MC Mulheres seja cada vez mais sólida, que esteja cada vez mais pronta para mais. Embora eu esteja aqui para ensinar, eu estou aprendendo muito. E tem sido muito massa. Eu vou sair daqui uma outra mulher, com certeza. De cuidar de pessoas que não têm costume de serem cuidadas, né? E de dar esse protagonismo para pessoas que não têm costume de serem ouvidas. Para mim, a troca mais importante é que elas saiam daqui confiantes, sabendo que elas podem produzir isso depois, da forma como elas quiserem, e que elas são autoras disso. Eu me sinto muito grata. Estou aprendendo muito, e estou com muita vontade de poder ajudar outras pessoas também lá em Fortaleza, né? Vida a Londo, hein, isso, mulher.